Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Hoje eu vou comer novinha Vou levar ela lá pro bebo e vou comer só bundinha Vou levar ela lá pro bebo e vou comer só bundinha Poder bailar lá pro pego, que tô com o sol Poder bailar lá pro pego, que tô com o sol Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau, ela desce na pica Sobe na pica, vai devagarinho no pau Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha Vou levar ela lá pro pego e vou comer sua bundinha Poder bailar lá pro pego, que tô com o sol Vou levar ela lá pro pego, que tô com o sol Vou levar ela lá pro pego, que tô com o sol Vou levar ela lá pro pego, que tô com o sol Vai, 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 vai Obrigado.